Foi aprovada a construção de mais de 900 habitações em clonatos judaicos em Jerusalém Oriental, na véspera de uma nova ronda de negociações israelo-palestinianas. A ONU diz que a decisão é ilegal. Os Estados Unidos pedem aos palestinianos para que não deixem cair o processo de paz. A partir do momento que os clonatos judaicos são decisivos para o desenvolvimento do setor, para o prestígio social e para conseguir apoio popular, isso significa que Israel se está a comportar como se já tivesse anexado os territórios palestinianos. Os clonatos ditaram a suspensão das negociações de paz em 2010 e poucos acreditam que desta vez vá ser diferente. Em Gaza e na Cisjordânia está tudo a postos para receber o primeiro grupo de prisionários que o Estado hebraico prometeu libertar. Uma decisão contestada pelas famílias das vítimas. Os assassinos não estão a ser punidos. Deveiam morrer na prisão ou pelo menos passar o resto da vida na cadeia e não sair ao fim de 20 anos, exibindo o símbolo de vitória na mão. O regresso à casa de 26 prisioneiros pode acontecer já nas próximas horas. No total, o Estado hebraico propõe libertar 104 palestinianos alegadamente envolvidos na morte de civis israelitas. Um gesto em prol da retoma das negociações de paz, segundo Israel.